Música Será que Brad Pitt está cansado de ser visto como um símbolo sexual? Talvez a única intenção do astro fosse não ser reconhecido pelos fãs ao desembarcar no aeroporto de Narita, no Japão. Segundo o jornal online Daily Mail, a nova barba de Brad ficou bem parecida com a do Capitão Jack, interpretado por Johnny Depp no filme Piratas do Caribe. Deve ser por isso que o ator não abriu mão de argolas de metal em suas trancinhas. Mas o ator não parou por aí. Ele também estava de óculos escuros e com uma toca que mais lembrava Bob Marley. Pitt esteve no Japão para divulgar o filme Bastardos em Glórios. E parece que nem durante a divulgação o ator abandonou seu novo visual. A barba comprida com trancinhas ainda podia ser vista na coletiva de imprensa da pré-estreia do filme. Quentin Tarantino e outros atores também estiveram no país para a pré-estreia. Música